Muito bem, Roxinha, você também tem a propriedade aqui nessa região, qual a importância desse poço hoje aqui pra vocês? A Maria é tudo, tudo. Estavam precisando aqui realmente? É, e como meu pai costumava dizer, que disse esse aqui é o cara. Que vem, falou fazer isso, e tá aqui, vai fazer mais que eu sei conhecer. E é muito gratificante ainda, pra gente trabalhar ao lado de um prefeito, o Fabio Gentil, quem sabe, Muito bem, aqui vai servir em torno de quantas famílias, você tem ideia, mais ou menos? É, acho que vai ser quase 100 pessoas, quase 100 famílias, né? É graças a uma parceria do nosso prefeito com o governo do estado, que tá recebendo, entregando pra mais 100 famílias nessa região, uma outra vida. Você é presidente da tesoureira da associação, é junto com o Doni ali? Qual o seu nome? Neide. Olha pra cá, Neide, vamos falar. Neide, você mora aqui no Pau Pombo, qual é o nome das outras comunidades ali pra frente, que também vão ser beneficiadas, além do Pau Pombo? Além de fazer todo esse trabalho de manutenção de vazamento, tem algo primordial. Quem? Mas toda a água vai até lá também? A água tá sendo beneficiada. E atendendo a população. É mesmo? Então hoje, prefeito, essa população, além de receber água em casa, vai ter a certeza de que domingo a domingo pode contar com o Saal, pode contar com o serviço público, que é a nossa obrigação. Então, né, isso é o objetivo, né, isso é o objetivo da minha cultura, é tornar a cidade, né, uma cidade digna. E a gente vê que nessa missão, eu mesmo gastei muito com o doce, porque eu queria criar, né, que ia plantar e não tinha nada. E a nossa obrigação, tinha, tinha, tinha vereador, tinha prefeito, prometeu, e nunca cumpriu o que prometeu. Já com o fato foi diferente, ele veio, cumpriu e foi rápido. Ele esteve aqui numa semana, na outra, nos campos já estavam chegando. Já tava acontecendo. Não, a gente só queria agradecer a Deus, né, porque eu sou ele, e ele com a sua, a sua carta, de ser um bom confeto, um caráter, está aí, cumpriu, e tá todo mundo feliz, agora, por favor, aqui, todo mundo trabalha. Antigamente, você não quer dizer, é, por favor, não é, por favor, não é, por favor, coitado, eu ia trabalhar assim, de água, e agora não, daí a água todo mundo queria, tá tão muito outro mundo agora fazendo bem com o peixe, querem tudo ir cantando, agora, só o que tá ruim agora aqui, tem uns trechos aí que tá muito areal, tem que ser rádio, tem que ser rádio, tem que ser rádio. Agora, a próxima demanda é a estrada, né? Mas, com certeza, também. Aqui dentro do Palhoma, aqui, todo mundo é fado, Ok, muito obrigado.